Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês muitas novidades do Fortnite Battle Royale Porque essa semana, manos, promete demais Mas antes, gurizada, se vocês quiserem me ajudar, lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E se você colocar o meu nick BKS Vagabos, você estará me ajudando demais Você não perde nada, estará apenas dando uma moral aqui para o canal Eu ficaria muito feliz mesmo se você pudesse dar essa moral para mim, beleza? Mas enfim, manos, vamos lá Quando você entrar no Fortnite, você vai se deparar com essa notícia aqui Em breve, granada refrigeradora Deixe seus inimigos arrepiados com essa explosão invernal Então essa granada é o item que será lançado nessa semana E o que eu acho mais legal, manos, é que essa granada aparece na skin do boneco de neve Que já foi lançada há um bom tempo atrás Ou seja, eles já estavam planejando o lançamento dessa granada há um bom tempo A granada não é idêntica, é sair do personagem Mas é muito parecida, indicando que eles já tinham o lançamento dela na mente nessa temporada Então essa granada será o item lançado na atualização dessa semana Que ainda não foi anunciada Provavelmente será amanhã, na terça ou quarta-feira, dia 30, beleza? Então fiquem ligados aí com o update dessa semana que promete muito Outra parada que se encontra na aba de notícias é o pacote inicial Olhem só Disponível por pouco tempo Atacante do Kumi O pacote inicial Atacante do Kumi será removido da loja Depois do dia 29 de janeiro Ou seja, se você gosta muito desse pacote Fique ligado porque amanhã é o último dia que você pode estar adquirindo ele aí na loja do Fortnite Isso mostra que nessa semana será lançado o novo pacote iniciante, né? Que tem a skin do Cobalt, a sua mochila e mais aqueles 600 V-Bucks básicos de todo o pacote iniciante Então se você gostou desse futuro pacote, fique ligado porque é bem provável que ele esteja lançado nessa semana Pra você já dar uma poupada aí no seu dinheirinho, né? E manos, é o seguinte Essa semana é a semana da skin secreta Que toda temporada é a semana mais importante e geralmente é a semana da skin secreta, né? Assim foi na temporada 6, na temporada 5, na temporada 4 E agora temos a skin secreta dessa temporada 7 Que mudando um pouco das outras temporadas Será lançada na semana 9 e não na semana 7 E galera, além disso, tem outra parada bem interessante Nessa semana provavelmente vai acabar o evento tempestade de gelo Ou seja, aquela névoa, né? Que atrapalha a visão provavelmente irá sumir O mapa completamente de gelo também Provavelmente irá, digamos que ser parcialmente descongelado E também os zumbis, né? Os polêmicos zumbis, monstros de gelo serão provavelmente removidos do mapa nessa semana ainda Então se você não gosta desses monstros Pode já comemorar porque é bem provável que eles sejam removidos muito em breve Porque afinal, os desafios do evento tempestade de gelo já acabaram de ser lançados, né? Ou seja, o evento está muito próximo do seu fim Por isso, se vocês gostaram da Asa Delta, né? Que é uma recompensa aí do evento Também daquele envelopamento É bom vocês darem aquela agilizada para concluírem esses desafios Porque o evento está muito, muito perto de acabar E rapaziada, agora focando um pouco na skin secreta Queda de Neve É o seguinte, para quem não sabe A skin secreta é aquele prisioneiro que está debaixo do castelo lá no Pico Polar Porque, manos, ele está quase sendo, digamos que, totalmente descongelado E provavelmente ele irá se libertar, né? Nessa semana, ou seja, no dia do lançamento da skin secreta Então o prisioneiro é a skin secreta dessa temporada As texturas da skin já estão nos arquivos do jogo Mas ainda não se sabe qual realmente é a skin secreta Muitas teorias apontam que seja o Rei do Fogo Ou outras skins bem parecidas como, digamos que, heróis dessa temporada E é o seguinte, manos Ela será lançada apenas na quinta-feira Que é o dia que são lançados os desafios semanais Mas é muito provável que a skin secreta seja vazada Dias antes, né? No dia da atualização dessa semana Ou seja, se o update dessa semana for amanhã ou quarta É bem provável que nesses dias a skin secreta seja vazada Mas pode ser que isso não aconteça nessa temporada Porque todo mundo sabe que a Epic Games investiu muito, né? Contra os vazamentos de itens no jogo Tanto é que muitas skins dessa temporada Não foram vazadas Foram lançadas para a surpresa de muita gente Apareceram da loja do nada, tá ligado? Foram protegidas, digamos assim Nos arquivos aí do Fortnite Então eu não duvido que eles protejam também A skin secreta dessa temporada Afinal, é a skin secreta, né? Tem que ser secreta até o dia do lançamento Então eu acho também que eles podem estar, digamos que Protegendo bem a skin secreta E que ela não seja vazada antes Mas de qualquer forma Se a skin secreta for vazada amanhã ou quarta Eu vou trazer aqui no canal para vocês Para os curiosos, né? Que querem saber antes da hora E pra quem não quer saber Obviamente eu não vou dar spoiler Na thumb do vídeo Então fiquem ligados Porque essa semana promete demais Muitas novidades estão para chegar ainda Nessa semana no Fortnite Deixe aí embaixo nos comentários A sua teoria do que vai acontecer No final do evento Tempestade e Gelo Que provavelmente terá seu fim, né? No dia do lançamento Da skin secreta A queda de neve E se a gente parar para analisar O evento da temporada passada Fortnite Pesadelos Teve muitas coisas importantes No início do evento mostrou um trailer, né? Que mostrava ele flutuante lá e tudo mais E no final desse evento Teve aquele evento ao vivo do cubo, né? Da ilha, muito bacana E pode ser que nessa temporada Seja o inverso Ou seja No início do evento Tempestade e Gelo Tivemos o evento ao vivo Do Rei de Gelo, né? Que trouxe aí O gelo no mapa Bem bacana E pode ser que agora No fim desse evento Não tenha algum evento ao vivo E sim mostra alguma parada No trailer Do fim desse evento Uma coisa que pode sim Ter relação, né? Com o futuro do jogo Uma parada bem bacana E com certeza Muitas coisas podem acontecer Nessa semana Porque afinal A skin secreta será lançada E com certeza Vai ter uma historinha Da skin secreta, né? Na temporada passada Mostrou aquele paraquedas Do Robomira Chegando lá em fábrica De descargas Mas eu acho que nessa temporada Mais coisas irão acontecer ainda Porque afinal Além do lançamento Da skin secreta Também temos os ovos de dragão E que com certeza Ainda são mistério Para todo mundo E provavelmente Podem entrar em ação Ainda no final Dessa temporada Quem sabe Ainda nessa semana Então comente aí O que você acha Que vai acontecer Quando a skin secreta For lançada Será que vai rolar Algum evento ao vivo Novamente? A minha opinião É que vai ter Algum trailer Mostrando nessa história Da skin, né? Digamos que se libertando Ali debaixo do castelo Os ovos de dragão Também podem fazer parte Desse trailer É claro que apenas A minha teoria Mas outras coisas Podem acontecer Então eu quero saber A opinião de vocês A respeito disso E também comente Sobre a skin secreta, né? Porque tudo que se baseia nela São basicamente teorias E a gente não sabe realmente Qual skin será lançada Na quinta-feira Então deixem suas teorias Aí embaixo Nos comentários E pra quem não percebeu, né? Pra quem não vai lá Muito debaixo do castelo Essa aqui foi a evolução Do derretimento Aí da skin secreta Lá debaixo do castelo No pico polar O usuário do Reddit Chamado Robert S Ele tirou uma foto De cada dia Da fase do derretimento No dia 20 de janeiro Como dá pra ver Tinha muito gelo ao redor Ainda da skin secreta E no dia 21 Já foi diminuindo Dia 23, 24 E agora estamos No dia 28 E já conseguimos ver A mão do personagem secreto Praticamente não tem gelo Mais ao redor do personagem Podemos ver a mão dele Acorrentada ali Nas correntes Debaixo do castelo E isso até reforça A teoria de que essa skin Esteja relacionada Com o fogo Ou algo do tipo Porque afinal O gelo derreteu Muito rápido ali Então pode ser sim Que essa skin Esteja relação com o fogo Mas outra teoria Bem interessante É que a skin secreta Seja o rei dos dragões Porque assim liga A skin junto com os ovos De dragão Ou seja O rei de gelo Que é o cara do mal Ele aprisionou Esse personagem Debaixo do castelo E também aprisionou Os ovos de dragão Também debaixo do castelo Ou seja Todos eles estão unidos Na mesma história Mas como eu disse Nada disso foi revelado 100% São apenas teorias Toda a verdade Iremos descobrir apenas Na quinta-feira Dessa semana E por fim Manos A última novidade Que eu separei Aqui no vídeo de hoje Um fugindo Um pouco desse assunto Da história do jogo Skin secreto E tudo mais É sobre Futuros locais Do mapa Que podem ter sido Vazados através Do modo criativo Alguns leakers Acabaram encontrando Dentro dos arquivos Do modo criativo Algumas construções Que não estão No mapa Do Battle Royale Vocês estão ligados Aqui no modo criativo Tem como você colocar Várias construções Pré-fabricadas E eles encontraram Dentro dos arquivos Essa construção De torres tortas E muita gente Está comentando Que esse pode ser O novo prédio De torres tortas Ainda nessa temporada Quem sabe Ainda nessa semana Porque a skin secreta Está chegando Muitas coisas Podem acontecer E por que não Novos locais No mapa Podem estar surgindo E esse prédio Ser um dos novos Locais no mapa Também Mas é claro Que esse prédio Foi encontrado Apenas dentro Dos arquivos No modo criativo E pode ser Que ele não seja Adicionado no mapa Eu achei esse prédio Bem legalzinho Acho que ficaria legal Em torres tortas O que vocês acharam E se realmente Esse prédio For adicionado no jogo Isso digamos Que vai abrir Algumas portas Para os leakers Tá ligado Porque eles vão poder Descobrir novos locais Novas construções A partir dos arquivos Do modo criativo No futuro Do jogo Enfim Vamos ficar de olho Nessas novidades E se realmente Essa construção Será adicionada No mapa Enfim galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários As suas teorias E opiniões A respeito dos assuntos Que eu falei Aqui no vídeo de hoje Sobre a skin secreta Do novo pacote inicial E também Do novo item Que serão lançados Nessa semana Aquela granada Refrigeradora Que provavelmente Irá congelar Os seus inimigos Vão ver Se realmente Será um item Bem bacana Aí no jogo E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E se você puder Também me ajudar Lá na loja Colocando meu nick Eu ficaria muito feliz Mesmo com o seu apoio E não se esqueça Também de mandar Esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem Sabendo de todas Essas novidades Porque afinal Essa semana Promete muito Ou mande para aquele Seu amigo aí Que odeia Os monstros de gelo Para ele ficar sabendo Que é bem provável Que eles sejam removidos Ainda nessa semana Do mapa Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu Fui Tchau Tchau Vamos lá.